No mundo ninja, há muito tempo atrás, exatamente 12 anos, uma raposa lendária de nove caudas ataca a vila oculta da folha Konoha, que infelizmente devido a esse ataque, várias partes da vila e vidas acabam sendo perdidas pelas garras desse monstro. A única pessoa que tinha força o suficiente para bater de frente com esta criatura era o Hokage daquela época, Minato Namikaze. Porém nem mesmo o ninja mais rápido conseguiu derrotá-lo, então a única maneira de impedir uma catástrofe ainda maior era selar a raposa e seu próprio filho recém-nascido. Em troca da vida dele e de sua esposa, Kurama é aprisionada em Naruto Uzumaki. Naruto então cresce como uma criança órfã, praticamente sem ninguém, solitária. Todos da vila naquela época desprezavam o garoto devido saberem que a raposa que destruiu uma parte da aldeia e tantas vidas estava dentro da pobre criança. Em uma das brincadeiras de Naruto para chamar a atenção, Iruka, um dos instrutores que auxiliava os estudantes que queriam se tornar ninjas, acaba pegando o garoto e levando para a academia ninja. Naruto tenta passar no exame para virar genin, porém acaba fracassando ao tentar fazer um simples clone. Porém, Mizuki, que também era instrutor igual Iruka, consegue persuadir, mentir para Naruto sobre como conseguiria ser aprovado nesse teste. Assim, fazendo o garoto roubar na inocência o pergaminho que ensinava o jutsu de mil clones das sombras. Iruka aparece no local e fica impressionado pelo fato do garoto estar realmente treinando. Sem avisos prévios, Iruka acaba sendo acertado por kunais em suas costas para proteger Naruto dos ataques de Mizuki. O traidor pede que Naruto lhe dê o pergaminho roubado, porém Iruka diz ao garoto sobre a farsa de Mizuki. O traidor, então, diz ao jovem sobre o real motivo para todos na vila olharem para ele com maus olhos. Falou sobre o ataque da raposa de nove caudas e como ela estava selada dentro dele. E nesta hora, Naruto fica furioso e uma quantidade absurda de chakra é emanada por ele. No momento que Mizuki está para matar Iruka, o garoto usa o jutsu clone das sombras para acabar de uma vez por todas com a raça de Mizuki. Logo após isso, Naruto é aprovado e vira um genin. Finalmente, como um genin, Naruto, ao lado de sua nove equipe, Sasuke Uchiha, único remanescente do seu clã, exterminado pelo seu próprio irmão e Sakura e Haruno estavam esperando o seu professor. Porém, Naruto fica impaciente pelo fato do seu futuro sensei estar atrasado. Então, decide pregar uma peça nele. Colocando um apagador de giz em cima da beirada da porta para que quando o professor abrisse, caísse em sua cabeça. E quando o sensei entra, o apagador cai em sua cabeça fazendo com que Naruto caísse em gargalhadas. No teto da academia ninja, o professor pede para que os alunos falem um pouco sobre si. E o sensei se revela como Kakashi Hataki, filho do falecido canino branco de Konoha. Após todos se apresentarem, Kakashi propõe o exercício de sobrevivência no dia seguinte, dizendo para todos chegarem às 5 da manhã no local determinado. Chegando às 9 e 5 da manhã, Kakashi fez com que seus alunos ficassem horas plantados esperando sua boa vontade de comparecer. E a missão do trio é roubar de seus sensei somente dois sinos. Então, Sakura pergunta o motivo de haverem somente dois. Kakashi responde dizendo que dos três, um deles ficará amarrado no tronco. Querendo dizer que um deles ficaria de fora, pois só haviam dois sinos. Quando o treinamento começa, Sasuke e Sakura já se esconderam enquanto Naruto fica no local. Kakashi começa a lutar contra o garoto, humilhando enquanto estava lendo um livro. Enquanto Naruto abaixa sua guarda, ele acaba recebendo o famoso mil anos de dor do seu mestre. Após Kakashi acabar com extrema facilidade com todo o trio de genins, Naruto fica preso no tronco e fica sem almoçar. O sensei então dá ordem para que quem desse comida para Naruto seria reprovado imediatamente. Porém, para a sorte de Naruto, os seus dois novos amigos dão uma parte de seu almoço para ele. Kakashi aparece no local nessa hora para surpresa de todos. O trio achou que seria reprovado imediatamente, porém Kakashi disse que todos tinham sido aprovados e acabou dando uma bela lição que ficaria para sempre gravada no coração de seus alunos. Aqueles que quebram as regras são considerados lixos, porém aqueles que abandonam seus amigos são piores do que isso. Assim, oficialmente o time 7 era formado. A primeira missão começa e o objetivo dessa tarefa é proteger o construtor de pontes Tazuna, com o qual o mesmo pede para protegê-lo até retornar ao seu país. E no meio dessa missão, o time encontra Zabuza e Haku que foram contratados para matar o velho construtor amando do criminoso milionário Gato. Naruto e Sasuke lutam contra Haku, fazendo Sasuke evoluir o seu Sharingan. Enquanto isso, Kakashi luta contra o Zabuza Momote utilizando seu Shidori para finalizar o Esparashim. Porém, Haku entra na frente do golpe e se sacrifica por seu companheiro. Isto faz o demônio do gás oculto cair em lágrimas após sua última conversa com Naruto. O criminoso Gato aparece no local sem aviso prévio, com incontáveis subordinados para matar todos que estavam na ponte. Então, Zabuza se sacrifica para salvar o time 7. Zabuza se torna grande parte do desenvolvimento de personagem do nosso protagonista, pois graças ao demônio do gás oculto, Naruto descobre o seu jeito ninja de ser. E quando finalmente a missão acaba, Naruto, Sasuke e Sakura decidem fazer o exame em Chunin. Esse exame reunia vários genins de todas as outras vilas a fim de alcançarem esse novo status. A primeira parte desse exame era somente uma prova escrita, já a segunda era um desafio dentro da Floresta da Morte. No meio do desafio, Sasuke, Sakura e Naruto conhecem o Sanin lendário da cobra Orochimaru, que morde Sasuke lhe marcando com o selo da maldição. Começando a terceira etapa, decidiram fazer um torneio para eliminação. Aquele que nocauteasse seu oponente primeiro seria o vencedor e seguiria em frente no exame Chunin. A primeira luta do time 7 foi a de Sasuke contra Yoroi, porém foi uma vitória extremamente fácil para o jovem Uchiha. A segunda luta do trio foi Sakura contra Ino, que resultou em um empate. E a última luta do time 7 nesse torneio foi Naruto contra Kiba, com o qual foi um embate bem acirrado e disputado, que no final tivemos a vitória do nosso protagonista. Porém, entre tantas lutas que aconteceram, com certeza a luta mais famosa de toda a obra, sem dúvidas, foi a de Hoki Lee vs Gaara. Por mais pé de igualdade que a luta tenha sido, Gaara sai vencedor desse duelo e após o fim de todas as lutas, Naruto descobre que sua próxima luta é depois de um mês contra Neji Hyuga. Nesse intervalo de um mês, Naruto conhece mais um daqueles que mudaria para sempre a sua vida, um dos 3 sanins lendários Jiraiya, que aceitou treinar o garoto. O Erosenin ficou surpreso por Naruto ser o Jinchuriki da 9 caudas. Jinchurikis são aquelas pessoas que contém uma das 9 bestas de caudas seladas dentro de si, como o Naruto e Gaara, que também possuía uma das bestas dentro do seu corpo. Jiraiya ensina o garoto desde controlar o chakra de Kurama até mesmo invocar sapos e após muito treino, Naruto finalmente está confiante e preparado para enfrentar Neji Hyuga nas finais do Exame Chunin. A primeira luta das finais se inicia com Naruto contra Neji, que por meio de muito esforço e estratégia, nosso protagonista consegue sair vitorioso, que faz todos na plateia estarem surpresos com o fato do prodígio do clã Hyuga, Neji, ter sido derrotado em uma luta. E muitos duelos após esse aconteceram, porém a mais marcante foi a de Sasuke contra Gaara. O combate acaba sendo interrompido por uma enorme explosão. A invasão e destruição de Konoha se inicia pelas mãos de Orochimaru. O Saninda cobra planejou tudo para que conseguisse se infiltrar dentro do Exame Chunin, sem que fosse notado. Nesta mesma hora, uma feroz luta entre Orochimaru e Sarutobi se inicia e por infortúnio, o Hokage sacrifica a sua vida para selar os movimentos dos braços do Sanin para impedi-lo de fazer qualquer jutsu. No meio disso, Gaara acaba enlouquecendo e se transforma na besta de uma cauda Shukaku. Naruto presenciando a cena reconhece Gaara como igual, uma pessoa que passou pelo mesmo inferno no passado por ser um Jin Shuriki. Naruto então derrota Gaara, lhe salvando de si mesmo, e o Jin Shuriki de uma cauda aprende uma lição valiosa, que o verdadeiro poder só vem quando se tem algo para se proteger. A invasão finalmente tinha acabado, porém com muitas baixas, com o sacrifício do terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi. Devido a situação política grave que Konoha se encontrava, a vila precisava de um novo Hokage. Então Jiraiya e Naruto partem para encontrar com Tsunade e Senjuma, das três Sanins e velha amiga do Ero Senin. Durante a busca por Tsunade, a dupla se encontra com dois membros da Akatsuki, Kizami e Itachi. O objetivo dos criminosos procurados era capturar Naruto para um grande plano no futuro. No momento que Itachi se apresenta a Naruto, o garoto entende que aquele foi o responsável pelo extermínio do clã Uchiha. Nessa mesma hora, Sasuke aparece de repente para atacar aquele a qual o seu ódio era totalmente direcionado. Porém o jovem Uchiha é facilmente humilhado por seu irmão mais velho que diz que lhe falta ódio. Jiraiya então parte para enfrentar a dupla Akatsuki que por fim acaba fugindo do local. Então o Ero Senin e Naruto voltam a sua busca por Tsunade. No meio dessa jornada, Jiraiya decide ensinar o jovem o Rasengan, um jutsu de nível A criado pelo Hokage e Minato Namikaze. Naruto, após muito tempo, consegue aprender o básico desse jutsu. Finalmente a dupla encontra Tsunade, porém a Sanin zomba da situação que faz Naruto se irritar. O jovem diz que caso ele a derrotasse, ela nunca mais iria zombar dos Hokages. Como disse na Jinar, Naruto é completamente humilhado levando Tsunade a discutir com Jiraiya o quão ele foi responsável de ensinar a um jovem iniciante o Rasengan. Então Tsunade aposta seu colar que Naruto não iria dominar esse jutsu por completo em uma semana. Faltando apenas um dia para o prazo da semana acabar, Tsunade e Jiraiya saem para beber. Shizune, a assistente da Sanin, diz a Naruto a proposta que Tsunade recebeu de Orochimaru. Em troca de curar seus braços, o Sanin da cobra iria ressuscitar o seu irmão Yamado. E deu um prazo de uma semana para que ela decidisse o que queria. Jiraiya descobre essa história e ao lado de Naruto junto com Shizune vão atrás de Tsunade para impedi-la de curar os braços de Orochimaru. Tsunade foi sim até o Sanin da cobra, porém não para curá-lo. Mas para fazer com que nem mesmo o Hiruzen Sarutobi foi capaz de fazer, matar Orochimaru. Tsunade tem uma fobia chamada hemofobia, que é o medo de ver sangue. E ao ver o líquido vermelho faz com que Tsunade fique paralisada. Levando com que Kabuto, seguidor e discípulo fiel de Orochimaru, se aproveitasse da situação para atacá-la. Naruto entra na frente do golpe para impedir, utilizando sua bandana de Konoha para proteger a Sanin paralisada. O garoto então utiliza o Kagebushin para fazer um Rasengan que acerta em cheio Kabuto. Porém Naruto fica muito ferido nessa luta, levando Tsunade a superar seu medo de sangue para salvar a vida do jovem. Uma luta de Jirai ao lado de Tsunade contra Orochimaru por fim começa, que graças a força bruta de Tsunade faz com que o Sanin da cobra recue e fuja do local junto com Kabuto. Após o fim da batalha, Tsunade cumpriu parte do seu acordo por Naruto ter aprendido a dominar o Rasengan e lhe deu seu colar. Por fim, Tsunade decide virar a quinta Hokage de Konoha. Mudando um pouco de cenário, Sasuke está pensativo sobre tudo, fazendo até mesmo o Kakashi aparecer no local para tentar convencê-lo a desistir da vingança contra o seu irmão. No momento que seu sensei vai embora, o quarteto do Som de Orochimaru aparece à frente do jovem Uchiha lhe fazendo e convidando para ser um discípulo do Sanin da cobra. Afim de ganhar mais poder, Sasuke decide ir com eles e vai preparar suas coisas para partir por fim de Konoha, a Vila da Folha. Um grupo de busca acaba sendo formado para ir atrás de Sasuke, Naruto acaba sendo convidado por ele e nessa hora o jovem protagonista descobre que Sasuke virou um discípulo de Orochimaru. O grupo é composto e formado por Shikamaru, Neji, Shoji, Kiba e Naruto. Todos do grupo menos Naruto acabam lutando contra os membros do quarteto do Som e saem vitoriosos desses combates que quase os levam à morte. Naruto finalmente se encontra com Sasuke e uma árdua luta entre os amigos começa no Vale do Fim. Mesmo com tamanha determinação, Naruto perde a luta e fica inconsciente. Sasuke por fim parte em sua jornada para conseguir poder suficiente para matar Itachi. Naruto acorda após um tempo no hospital com a notícia de que Orochimaru só quer entrar no corpo de Sasuke para conseguir um corpo mais novo. Já que Akatsuki não iria desistir de levar Naruto e que o plano de Orochimaru demoraria para se concretizar, Jiraiya decide levar Naruto a uma pequena jornada para treinar o garoto com a finalidade de deixá-lo mais forte. Assim, Naruto ao lado do seu Erosenin partem para uma difícil trilha de superação para que o jovem fique mais perto de realizar o seu sonho ou de se tornar o próximo Hokage. Naruto clássico traz um sentimento muito bom, sentimento de início de jornada a um desconhecido mundo de ninjas. Incontáveis mistérios soam nesse mundo, bestas ancestrais de caudas, uma organização criminosa com motivações e planos secretos que vão além do que qualquer um dentro da trama possa imaginar. Grandes sanins lendários, jutsus que superam a própria imaginação. Tudo era muito novo, um mundo mágico criado por Masashi Kishimoto. Naruto ensina que até mesmo nos piores vilões é possível se aprender e crescer com eles, como no caso de Zabuza Momote. Não tem problema em você se desviar do seu caminho pouco, mas nunca perca o seu objetivo. Faça disso o seu jeito ninja. E essa é a história de Naruto clássico. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal para ver mais vídeos como esse. Deixa um like e compartilha com os seus amigos. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui. Tchau.